Música Olá, meia noite aqui trazendo mais um gameplay do Deus X Vamos lá então sem enrolação Já se inscreveu no canal? Então se inscreve aí Se inscreve no canal, deixa um comentário, um like Porra toda Que hoje eu tô sem paciência Caralho, meu irmão, isso é porque tem SSD nessa porra, hein Imagina se não tivesse Ó, demora pra carregar uma porra de um save Caralho, meu irmão Vou colocar o cronômetro pra rodar E vamos lá Bom Antes de mais nada, só recapitulando Que o último vídeo A gente terminou aceitando a missão da russa Pra resgatar o... Tal do Dominique Resgatar não, né? Sequestrar o cara Só que... Deixa eu dar uma baixadinha no volume do áudio Só que... Cara, eu tô me acostumando... Só fazendo uma ressalva Eu tô me acostumando ainda com... Vem cá, molecão Ó meu gato Meu gato fica louco quando eu comecei a jogar videogame E ver as luzinhas do RGB piscando aqui Fica doidão É... Eu tô me acostumando ainda com o mouse Que eu peguei junto com o teclado, né? Só que o mouse chegou agora É... Eu tinha pegado o teclado Que eu até comentei num vídeo No vídeo de atrás O teclado mecânico, gamer e tal É... Na verdade eu comprei mais pra digitação Que eu... Eu sou escritor independente Então... Eu gosto de digitar Escutando aquele tec-tec E aí eu acabei comprando o mouse também O mouse muito bom por sinal Que é o... Cobra... Da... O... Cobra Chrome, Chrome Cobra Alguma coisa assim Da Redragon E cara, é muito bom o mouse A pegada é perfeita pra minha mão Porque a minha mão não é muito grande Então eu gosto de um mouse um pouco mais minimalista O mouse que eu usava Era pra ser uma pata de urso Era muito largo Esse não, esse é muito bom Muito gostoso Só que caralho Eu tô me adaptando ainda Ao DPI do mouse Eu tô... Eu tô me configurando aos poucos e tal Porque eu não me acostumei ainda, cara Parece que não é a minha mão mexendo, tá ligado? É muito bizonho Mas é isso aí Então, recapitulando A gente tem que entrar aqui Só que esses filha da puta Tão guardando o lugar E aí, José O que que nós faz? A gente vai procurar Rotas alternativas Se é que elas existem Ou a gente pode Apelar pros aprimoramentos Ficar invisível E tocar o terror Vamos ver aqui Vamos ver O que que a gente pode fazer Talvez 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 a gente possa Sentar por alguma passagem aqui Vamos ver se a gente consegue Desculpa, amigo Não, não é meu estilo Eu gosto de não Tem nenhuma passagem aqui Que dê pra usar Caralho Lugar de merda, hein Literalmente Mas eu realmente Estou fazendo o meu caminho Com o meu olho E eu posso Seria Claro Você não Eu amo Você não tem O que é que eu Estou fazendo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Vamos dar um save aqui e vamos tentar a nossa primeira manobra. Pronto, deu certo. Só que preciso equipar... Meu fuzil. Já dou uma cacetada naquele primeiro. Deixo o outro ali porque o outro não está influenciando em nada. E agora vamos lá. Aquele save. Caralho, como é que eu vou entrar aqui? O bagulho está todo bloqueado. Bom. É, não deu muito certo não. É, não deu muito certo não. Tchubirubirubirubirubi. Tchubirubirubirubi. Cara, uma dúvida que eu tenho... É a respeito dos botões que vem nesse mouse. Tem dois botões laterais. Para que que eles servem? Vamos ver se serve para alguma coisa dentro do jogo. Não serve para nada dentro do jogo. Porém... Eu posso designar uma função para eles. O negócio que eu podia fazer para não ter que ficar... Clicando na... Sei lá, buscando G e buscando H. Que são os controles que lançam granada ou escondem arma. É atribuir ao uso do mouse. Deixa eu ver se eu consigo. Esquema de controle. Aqui é para controle. Eu quero mouse e teclado. Aqui ó. Associação de comandos e teclas. Vamos lá. Granada. Aqui ó. Guardar arma. Guardar arma. Vou designar... Esse botão aqui. Derrubadas aqui. E para lançar granada eu posso designar esse aqui. Opa. Isso. Pronto. Muito melhor. Guardar arma. É só que eu... Eu tenho que designar também um para... Para ativar a arma né. Ah tá. Estou panguando aqui. Para ativar a arma é só usar o mouse. Eita. Usei sem querer. Cara. Eu preciso achar o cartão. Onde é que eu vou achar esse cartão agora? Preciso de um cartão correto. Porra. E aí. Eu vou pegar esse cara aqui. Caralho. Geral vai... Geral parte para cima de mim. Opa. 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 Não sei. Seja. Opa. Seja. Ah, é com esse cara aqui que eu matei então que eu tenho que pegar, beleza. Vamos então carregar aqui pra não ficar, não deixar o save zoado. Já que é quase impossível seguir um stealth de qualidade no jogo. Vamos lá. Cara, que mouse gostoso, velho, na moral, que mouse bom de jogar, puta que parolias. Será que se eu passar por ele? Ah, mas eu posso usar a invisibilidade. Ei, trouxão, trouxa. Eu passei por você, seu trouxa. Tu boinha estranha. Eu gosto desse suco. Você sabe, toda vez que eu venho aqui, eu conheço algo que eu não me lembro. Uma vez que eles vieram no top do mundo, eu espero que vocês tenham um balanço aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, eu, eu não, 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 não. Eu não tenho tempo para você. Não tem tempo para avidoar. Anomália detetiva. Programa de traço iniciado. Programa de traço iniciado. Programa de traço iniciado. Programa de traço. Programa de traços. tudo que é permitido, então vamos ver onde é que eu posso vir aqui vamos save ai já me infiltrei aqui já agora eu preciso incapacitar esses dois ele tem a linha, ele tem o tempo tempo em alguma boutique moscow acho que ele tem aquela coisa nas suas pernas em prisão Radich fez a chamada você quer falar com Radich sobre quem ele recruta, boa sorte se ele quer posições minha casa está cheia de eles você conhece o negócio alguns caras estão por fazer a chute e alguns estão por fazer a chute em um pouco tempo, ele vai me arrumar com alguns dos nossos ataxés em Seattle, Fortress of Solitude mas até então, eu preciso reiterar algo ok, qual é? quem acha que tem que reportar sobre isso você fica acostumado no topo em 85 eu gosto muito esse kiddo é quase tão difícil como o pai tchau trouxa dois a menos 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 Anomalia detectada. Programa de tracete iniciado. Accesso demorado. O que eu posso fazer aqui? Tem que achar esse cara, velho. Vamos ver se tem alguma passagem aqui. Agora vamos lá. Anomalia detectada. Programa de traça iniciado. Acesso denunciado. Acesso denunciado. Acesso denunciado. Acesso denunciado. E aí E aí a bosta E aí E aí que merda que eu fiz é apertei o botão botão errado cara meu irmão E aí 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 Eu tenho sido informada de uma distúrbana no Hotel Narikana. Eu não conheço você e eu não sei o que você está fazendo lá. Nunca me aproxima de novo. E o que? Esse cara está no open! Eu não consigo. Ah, não. É um save rápido, não é automático. Meu, está muito lerdo. Carregar o save desse jogo está muito lerdo. Está instalado no SSD. Não era para estar desse jeito, não. Ah, ok. Eu nunca vi um homem tentar mais difícil para parecer que ele veio nas ruas. Dominique. Ele tem o link. Ele tem o time. Time? Em alguma boutique de Moscou. Eu acho que ele tem aquele pedaço em suas pernas na prisão. Radich fez a chamada. Você quer falar com Radich sobre quem ele recruta? Boa sorte. Se ele quiser poseiros, minha casa está cheia de eles. Você sabe o negócio. Alguns meninos estão por fazer o atingimento. E alguns estão por ser atingidos. Alguns meninos estão por ser atingidos. Não. Ela está se afogando. Beleza Aquele save E aquele nocaute Mais um save Aqui não tem essa não Aqui tem que silenciar todo mundo Senão vai dar merda Estão aqui Bom não tem como subir mais né Então deve ser pra baixo mesmo Não tem como subir mais né 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 Falta mais um. Esse cara tá onde, velho? Não acho o cara em lugar nenhum. Então, se eu me perguntar o que a Cadillac e o Radich foi, esqueça. Isso é o Domini. Você está sério? Alguém para pegar a Galva? Você está sério? 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 Não, não deve ser aqui. Será que é ali? Não dá para colocar ele aí. Que porra de armário é esse? O que é que eu coloquei? 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 E aí E aí E aí Pior que nem aqui não Vamos lá. Ih, caralho, os caras estão aqui. Um monte de cara aí. Ah, é aquela porta que eu não podia entrar aquela hora. Caralho, a missão é muito mais complicado do que eu imaginava. Obrigado. Caralho. Cagou o plano todo. Ai, ai. Stealth maldito. Oi, cadê aquele filho da puta daquele cientista, velho? Que falou que ia melhorar minhas paradas. Não melhorou porra nenhuma até agora. Onde é que tem que levar esse cara, né? Tá? Tchau. 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 Tem que encontrar essa central de segurança, velho. Tchau. 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 Tchau tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Loro. Se lato. No! Don't hurt me. Please. I'll lose him. I never seen any stories. Don't hurt me. Please. eu só partindo para ignorância mesmo irmão irmão que não tem como não o meu para de passar na frente filha da puta como que eu vou eu vou pegar esse filho da puta aqui e aí 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 caralho mano que bosta Tchau. 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 Veja isso. Obrigado. Maybe I should take a picture. I should take a picture. I should take a picture. I want him to be as attentive as possible. I think this concludes our business tonight. I should take a picture. 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 I thought it would be more fast. But it would be more conflicted than I would imagine. Então, no próximo a gente dá um foco maior pra main quest, igual eu costumo fazer, geralmente eu uso um vídeo pra fazer algumas side quests, outro vídeo eu foco mais na main quest, por aí vai. De toda forma, se curtiu deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, valeu e fui! Tchau, tchau!